Vídeo novo, vídeo novo, você vai gostar, você vai gostar Então clica no gostei que isso ajuda muito pro canal Bora pro vídeo, bora pro vídeo Vou calar minha boca, onde eu tô retardado Calei a boca Segura aqui pra mim, meu bem Como vestir uma blusa É blusa não, é camisinha Como vestir uma regata com estilo Não, ficou ruim Ela é curta, meu bem Tá bom, tá bom, tá bonito Que tá bom o quê? Obrigado, assistente Oi, o demônio Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Lucas Lira Agora a gente vai ali ver se resolve o problema Porque acabou a internet dos turistas O celular Você usou 100% da internet e a navegação foi interrompida Eu não tenho, a Bruna não tem Eu usei todo o meu pacote, né? Já tem uns três dias que eu tô sem internet Não tô conseguindo postar nada Não posto foto, não posto nada Nada! E a Bruna também tá sem internet Então a gente vai ver o que a gente consegue resolver Ela vai tentar pôr crédito no celular dela Pra dividir a internet comigo Fazer alguma coisa assim Depois de resolver aí o problema do celular Se resolver, né? Como vocês vão resolver A gente vai fazer muita coisa Se você tiver que ser da hora Muita coisa hoje Muita coisa legal Tem uns 10 minutos que a gente tá atrás desse caminhão de lixo Eu não consigo ultrapassar ele Tá fedendo Nossa, que suga bonitinha, meu bem Tá fedendo, tá fedendo Qual é a estratégia aí? Você abaixa o óculos Sem amuletro O negócio do óculos É prender o seu nariz assim, ó Mas você não vai sentir o cheiro Você vai ir na... É isso Eu não consegui falar Engolir o cheiro, né? Mas se sentir o nariz, você não vai Você engole o cheiro de lixo É assim? É a hora de ultrapassar, hein? É agora Bora É o carrinho de Yakult já passou Tô nem usando o GPS Porque eu já decorei o caminho Pra ir pro centro Pra ir na praia Então a gente chega lá E eu preciso achar uma loja Que vende tripé pra câmera Porque esse tripé que eu tô usando agora Ele é muito podre Ô tripézinho vagabundo Muito ruim Eu já comprei ele Umas 10 vezes Sem brincadeira Em menos de, sei lá 6 meses Porque quebra muito fácil As perninhas dele Ó, como é que tá? Tô só com uma perninha As outras duas caíram Era pra ter uma aqui E outra aqui Tô usando ele só pra segurar mesmo na mão Olha o Sonic Com um brincão na orelha e tal Olha o Mario Olha o Mario Tá, porra O Biterrapa Verde é o Mario Como se for a melhor qual O Biterrapa Verde é o Mario Biterrapa Verde é o Luigi Olha o Tom Geri Cheio de desenho animado Pintado nessa parede Tá usando, tá usando, tá usando Tá usando, tá usando Tá usando que notícia de esporte o que é minha filha nem time eu torço mostrar para vocês aqui o tanto de internet que eu tenho você consumir todo o pacote de 20 gigas e está ligando a gente meu plano é de 20 gigas mas é pouco 20 giga não dá problema é resolvido quando eu contratou um plano de 10 gigas vai dividir a internet comigo né beleza temos dois anos que eu divido a minha internet com ela agora a gente parou para olhar uma igreja que a broma tá com muita vontade de visitar uma igreja muito antiga eu estacionei do lado de um carro abandonado a corrente aqui dentro tá parecendo aqueles carro de mágico o cara usa para se prender no carro abandonado mesmo retrovisor nem tem pneu furado quer dizer que você quer olhar a igreja antiga embora na verdade são duas né tem essa uma igreja daqui aqui já é uma igreja e tem uma outra que é e tem uma ali em cima subir no morro que é o que até o para desgraça que é até um ponto turístico daqui a igreja que ela ensinou para lá a gente vai lá ali a capela que a igreja lá capela lá que é um ponto turístico a gente entrou na igreja mas não pode gravar lá dentro eu pensei em gravar escondido mas aí já é zoado né que ela vai escondido um ponto na igreja depois a virou que persegue olha o demônio corre eu chego por aqui e pode ter moleza a gente tem que queimar gordura carnaval carnaval não fez nada carnaval nossa mas é é grande aqui só dá para subir a pé que é bloqueado para entrar carro olha o treino de perna básico poxa agora dá uma queimada já engrossou cinco centímetros tô com a perna do Goku será que falta muito ainda não sei tô olhando para baixo parece que é mais rápido é igual quando a gente liga o GPS no carro e fala para Bruna vai olhando o caminho e falando para onde eu tenho que virar mas não fala quanto minuto falta porque parece passa mais rápido só avisando aqui que lugar bonito é que o seu comprei isso aí mas eu comprei meu bem compra sim porque eu paguei 2 bilhões de dólares para comprar toda essa região e esse lado que é todo seu todos nós pode ir lá usar o barco eu fico aqui olhando chega lá e fala senhora dá licença aí que o meu marido comprou e esse aqui de presente casamento de 10 anos chega de falar as neiras vai correr com mais tem um pessoal aqui já tente alígestão risos oi que está cada um só o br��is agora ele é bonitinho agora vem aqui três horas da manha ver eu ia continuar sendo bonito otário Obrigado Põe aí no seu celular Por que que é um ponto turístico? É um gatinho Agora ele é bonitinho Agora vem aqui 3 horas da manhã e vê ele Eu ia continuar sendo bonito otário A Capela de Nossa Senhora da Guia Foi construída em 1740 Aqui é uma antiguidade né meu bem 1740 Deve ter tido a aparição da Nossa Senhora da Guia Porque é a capela dela 278 anos que existe essa capela aqui Esse canal é muita cultura doido Olha o tamanho daquele navio ali Titanic 2 Caraca velho Bora pegar o carro e entrar pra lá Eu pego o drone e vou lá nele Bora Vamos pegar o drone e ir nele Eu nunca vi um barco desse tamanho Será que é navio mesmo o nome? Vamos lá Você vai embora Vamos Em busca do navio Nossa Vamos lá Não sei se ele é praia, mas eu acho que é E eu vou jogar o drone lá Pisou no espinho Pisei também Olha lá Grande ou nada Vou tentar levar o drone lá Vai dar merda Vai dar merda Vou tentar chegar lá Deixa eu pôr o óculos Tá ruim pra enxergar Take 2 Vou tentar chegar lá Take 3 Vou tentar chegar lá Acabei de bater um quilômetro Deu problema Interferência de sinal Galera Galera, essa foi a distância máxima Que eu consegui chegar com o drone Ah, e do nada Me deu vontade de defecar Galera, eu tô muito apertado Pé do banheiro E a gente tá meia hora de casa Então, qual vai ser a estratégia? Vai entrar na sorveteria Que tem meio aqui de frente Com a desculpa de tomar sorvete Porque eu nem quero tomar sorvete A Bruna vai ter que tomar Obrigada E aí eu vou perguntar Com licença Por acaso aqui tem um banheiro? Vai ser uma bosta Se eu entrar lá Pedir o sorvete E não ter banheiro Não vai adiantar nada Meu Jesus Tem que ter um banheiro, gente O bloguinho tá... Você tem que pedir a maçaneta da porta Pra funcionar aí Senão a porta não abre Agora a gente vai ver se acha o meu tripé Gente, eu fiquei com muita vergonha ali agora Na sorveteria Porque eu demorei tipo uns 15 minutos lá dentro E aí começou a chegar a cliente na sorveteria E eu lá no banheiro Banheiro pequeno A porta do banheiro Você abre Você já tá De frente pras mesas Que a galera senta pra tomar Aí eu lá no banheiro Fazendo força Eu pensando assim Se alguém quiser ir no banheiro Tava uma caatinga lá dentro Que Deus me livre O cheiro ia me entregar Encontrei Maior que o meu Vamos ver se isso aqui não quebra Decidimos comprar essa caixa aqui Na verdade é aquela Pra gente fazer um barulho na praia Liguei sem querer Aí a caixinha Bora pra água Vai Que bem a gente fez A gente fez uma promessa Um pro outro Fez sim o juramento Vai quebrar o juramento Todo mundo vai te bater na punha Se você entrar na água comigo Tá noite por acaso Não, para de mentir Olha a claridade lá Galera, então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Eu tô agachado Quer ver? É porque foi um lugar que eu arrumei Pra fazer o final do vídeo Se você gostou do vídeo Clica no gostei Dá like Você não vai sair daqui Sem ficar no gostei, né? Ó quem tá pedindo o like, velho Fala aí, pai Fala com eles É isso mesmo E se é a primeira vez Que você tá passando aqui pelo canal E não é inscrito Se inscreve aí embaixo Pra receber os próximos vídeos É nóis